Bom, o avião começou a descer, faltando meia hora de voo, saindo 5 e 5, aqui no fuselado de Porto JT, e está fazendo 9 graus e não está chovendo, só deve chover lá por volta de 8 horas, saindo do ônibus, para poder chegar no apartamento antes da chuva. Isso aqui não vai dar para ver Lisboa. Se você quiser ir para Lisboa, coloquem a bagagem nas bagageiras, ou basta cadar a rosa frente e apertei os dintes de braça. Lembramos que todos aqui...